Oi pessoal, bom dia! Aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Acabei de chegar agora no feirão São 7 horas e 25 minutos Atrasei meia hora, tá certo? E dessa vez nós temos aqui essa linda D20 O ano dela é 1990, tá certo? E ele pede 70 mil reais 70 mil reais E o motor dele é o Q20B Vamos mostrar o carro todinho Carroceria, pneu com esse lindo jogo de roda A D20 Custom Aí vamos dar uma olhadinha aqui no motor do carro, olha Tá vendo? Ele disse, dá uma olhadinha aqui no motor do carro Então a gente estamos passando aqui, olha aqui Q20B Vocês que gostam desse carro e entendem mais do que eu Vocês vão ver aqui, bateriazinha da Moura A melhor que tem, tá certo? Olha A gente dá uma olhadinha aqui, olha A gente vai dar uma olhadinha aqui nesse outro ângulo aqui, olha Para que você possa ver, olha aqui O verdinho com essas faixas aqui cinza e vermelha É que dá o destaquezinho no carro, tá certo? Depois a gente vai para o outro lado Para ver ali, olha Olha gente Vamos nos afastar um pouquinho aqui para a gente dar uma olhadinha aqui desse outro ângulo, olha Esses carros são uns carros bons, né? Vocês sempre gostam de ver Então eu venho aqui no feirão E filmo para vocês Vou filmar a carroceria também, tá certo? Olha Aqui embaixo está o pneu, olha Os cinco pneus estão novos, tá? Os quatro E esse aqui É Tá bom, viu gente? Olha Tá vendo? Essas madeiras estão muito boas Aí vamos dar uma olhadinha aqui por dentro dele, viu gente? A gente vai abrir aqui, olha Abrimos, tá certo? Aqui é a porta do carro que vocês estão vendo Aqui é o interior Tá certo, gente? Esses bancos Vocês sabem, esses bancos aqui É bom para a pessoa dormir Porque não tem aquela abertura aqui na frente Você encosta em um posto de combustível Se deitar aqui nesse banco, olha E dorme tranquilo Aí vamos ver aqui, olha Porta lua, como vocês estão vendo Aqui, olha Todo o painelzinho do carro aqui, olha Aí está ali, olha Cento e quatro mil E noventa e três km rodado, não é isso? Olha, tudo direitinho aqui O painel para vocês poderem ver, está vendo? Ele Nos autorizou a fazer a fumagem aqui desse carro Então, eu fiz, tá certo? Você pode ligar para ele Por noventa e oito trinta e cinco Noventa e oito trinta e cinco Setenta e dois Meia Setenta e dois trinta e um Tá certo? Noventa e oito trinta e cinco Setenta e dois trinta e um A diesel Então, liga aí para o rapaz E faça o negócio com ele diretamente Vamos ali fazer uma fumagem de carros Ó pessoal, encontramos aqui no feirão Essa linda F4 mil Deixa eu dar aqui um espaço Para que você possa ver o carro todinho Depois nós vamos dar uma olhadinha ali no motor, está certo? Olha, uma F4 mil O ano dela é uma oitenta e oito Motor MWM Ela é a diesel O rapaz está pedindo aqui nesse carro Cinquenta mil reais, tá? Aí você vai colocar o DDD Meia Quatro Que é o DDD de Goiás Tá certo? De Goiás O nove que é por sua conta Nove Nove setenta e cinco Setenta e seis Cinquenta É o telefone de contato O proprietário desse carro, está certo? Se gostou, liga aí para ele Para que nós possamos Fazer Negócio Daqui a pouco eu vou mostrar o motor dele para vocês Está certo? Está aqui, ó F4 mil Certo, gente? Uma F4 mil de carroceria A carroceria está muito bonita Nessas tonalidades aqui de cores Está certo? Olha, vamos ver aqui, ó Vocês gostam de ver, pessoal? Esses Tipos de carro Então a gente faz para vocês A filmagem, tá bom, gente? Olha Vamos ver a carroceria aqui por dentro Como é que ela está, né? Vamos lá E está boa também, ó A carroceria do carro Também está muito boa Como vocês podem ver aí Na filmagem Vamos nos aproximar Está vendo? Olha E agora para cá, ó Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui Nesse carro aqui, ó Porta Como vocês estão vendo Aqui, pessoal, olha Está vendo? O interior Do carro Aí vamos Tem a bandeira do Canadá Que é vizinho aos Estados Unidos Está certo? Não sei se isso aqui é lugar de botar um som Mas eu acho que sim E aqui, ó Está o painel do carro Está vendo, gente? Se a gente está aqui Vocês podem ver aqui Aquilo é uma etragem 746.223 km rodada Está bom? Olha Você que está interessado Em comprar um carro Está certo? Desse modelo Desse tipo Nós estamos Mostrando a vocês Agora Olha que carro bonito Agora vamos dar Uma olhadinha no motor Que vocês Sempre gostam de olhar O motor desses carros Olha Motor MWM Sequinho, sequinho Sequinho, sequinho Né, amigo? Olha, está bom, é? Então, pessoal Se você gostou Aí, ó Ligue para o rapaz Pelo telefone de contato Que está aparecendo na tela Para ver se vocês Fecham o negócio Está certo? Vamos ali Fazer mais filmagem de carro E já voltaremos Ô, pessoal Aí dando uma voltinha Aqui no feirão Né? Vocês me impedem Para ver uns carros Mais populares Então, eu encontrei Aqui esse palio Quatro portas Quatro pneus novos Esse lindo jogo de roda Que vocês estão vendo Esse palio Ele é um 2015 Ele é 1.0 E ele é completo E nosso amigo Zé Queiroz Está pedindo aqui Nesse carro Trinta e três mil reais Isso mesmo Trinta e três mil reais Bacana Eu quero falar com ele O que é que eu faço Você vai ligar para o Noventa e oito Noventa e oito Quarenta e sete Não é isso? Noventa e oito Quarenta e sete Trinta e cinco Zero seis Trinta e cinco Zero seis Vamos dar uma olhadinha aqui Direitinho aqui nesse carro Para que nós possamos ver A qualidade Que ele está tendo Tá certo? De pintura Não sei se você consegue Enxergar bem Mas o carro está Novo e zelado De pintura Eu que estou vendo aqui Nada a reclamar O pneu também está em um ótimo estado Esse lindo jogo de roda Esse palio Ele é um economy Tá certo? Vocês é um palio fare A traseirinha aqui do carro Pessoal como é bonita Tem esse negocinho aqui Vermelho aqui Ó A noite Quando você estiver dirigindo Ele vai Refletir Vai acender E vai ficar mais Visível Para outras pessoas Evitando assim Um acidente Não é? Esses carros Desse modelo Ele é muito bonito Gente É muito bonito mesmo Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui Por dentro do carro Vídeo elétrico Nas duas portas Os bancos da frente Olha como é que eles estão Pessoal Aí você quer olhar Os bancos de trás Nós também olhamos Olha aqui Os bancos de trás Como é que está aqui Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui Porta luva Aéberg duplo Tá gente? Aéberg duplo Já são oito horas e um minuto Tá certo? Já tem um somzinho aqui Vou ficar devendo a quilometragem Porque não vai mostrar Tá certo? Olha Você se agradou Gostou Ligue para o nosso amigo Zeque Heróis E faça o negócio com ele Diretamente Vamos ali fazer Mais filmagem de carro Pessoal Oi gente Encontramos aqui Esse Fiat Tá certo? Quatro portas Os pneus estão bons Lindo jogo de calota Que vocês estão vendo É um carro bonito Vermelho Esse Fiat Ele é um 2014 Tá gente? A opção A opção dele É ar-condicionado E vidro Tá? Ar-condicionado E vidro Ele está pedindo aqui Nesse carro Lembre-se que é a pedida Viu Vinte e seis mil reais Vinte e seis mil reais Vou passar o telefone de contato Do proprietário Aí você liga pra ele Se vocês gostarem Olha Ele tem a TV Tem a entrada Tem a lama Só se tem Pneu, motor e lataria Tem 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 um Um nove E o telefone de contato Tá vendo gente? Espalha 2015 Quanto é isso? Bonito tão todo Ele é um economy Tá? Olha Fiatzinho Melefire Economy Vamos ver aqui O nome aqui Tá vendo? Economy Melefire Vamos ver aqui Desse outro ângulo Que nós possamos ver O carro todo De todos os ângulos Que você possa ver Como é que está o carro Aí nós vamos olhar aqui Vidro elétrico Nas duas portas Os bancos da frente Como é que estão Bem bonito Aí vem aqui Os bancos de trás O rimpeza Que ele não tem encosto Para cabeças Tá certo? Não tem Aí vamos ver aqui A frente Porta-luva Falta um som Para você poder ouvir Aqui as suas músicas Aqui é o painel do carro Mas só ver a quilometragem Quando liga o carro Tá certo? Então Quando não tem O bacana fica devendo Para vocês aqui A quilometragem do carro Olha desse outro ângulo aqui Como é que está bonito Não perca tempo Ligue para o rapaz Para ver se vocês Fecham o negócio Se vocês fecham o negócio É bom que ambos Saem ganhando Tá bom? Estamos lá no canal O Bacana Curioso Estamos lá com um novo quadro Tá certo? Esse quadro Significa Código de Trânsito Vou fazer uns vídeos Falando sobre Código de Trânsito E multa Tá certo? E quantos pontos Na carteira Você perde Por levar multa Tá bom? Então Se inscreva no canal Deixe o like Compartilhe Vamos ver se o Bacana Chega a 100 mil Iscritos ainda Esse ano Tá bom? Valeu pessoal Muito obrigado E fui